Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma live. Eu sou Vanessa Guatolini, sou chef pâtissé e hoje a nossa live é maravilhosa com bolo de cenoura, mas não é qualquer bolo de cenoura, é um bolo macio, gostoso, úmido, porque tem muito bolo por aí de cenoura que é pesado, né? Que é um bolo solado, né? Então hoje eu vou falar um pouco do bolo de cenoura, eu vou expor pra vocês compartilhar algumas técnicas pra deixar esse bolo realmente bem macio, bem úmido, né? Que tem alguns segredinhos aí pra esse bolo ficar gostoso e aí fazer sucesso aí nas vendas de vocês e pra família, pra quem gosta de fazer um bolinho caseiro também, né? Pra família aí degustar e gostar desse bolinho maravilhoso. Então vamos lá. Primeira coisa, vamos deixar o povo entrar e eu vou falando um pouquinho sobre bolo, bolo caseiro, né? O que é o bolo de cenoura? O bolo de cenoura é um bolo, não é porque é um bolo com legume, né? Com uma cenoura, que tem que ser muita cenoura, cenoura demais. Então tem aí um segredinho pra que você não erre nunca mais no seu bolo de cenoura, né? Tem a quantidade certa pra você usar pra não ficar aquele bolo pesado, porque ele tem muita fibra, né? A cenoura tem muita fibra. Então se você coloca a cenoura demais, ele fica um bolo pesado e não fica um bolo gostoso, né? Meio macio. Então fica pesado, fica um bolo quase solado às vezes, né? Já aconteceu muito comigo, eu sempre gostei de bolo de cenoura. O bolo de cenoura é um bolo que faz parte da minha infância. Então minha mãe sempre fez bolo de cenoura, com aquele brigadeiro de toddy mesmo, aquele brigadeiro de nescau gostoso. Então sempre tem uma lembrança muito boa na minha infância. Então quando eu cresci eu fazia também bolo de cenoura, mas o meu bolo ficava bem pesado e eu não entendi o porquê. E aí conforme a gente vai estudando, a gente vai entendendo o porquê desse bolo ficar tão pesado assim, né? E aí o que que vamos falar agora desse bolo de cenoura? O bolo de cenoura, pra você não solar, qualquer tipo de bolo, tá? Essa técnica que eu vou falar agora pra vocês é pra qualquer tipo de bolo que vocês forem fazer, né? Até de liquidificador, método cremoso, qualquer tipo de bolo que leve fermento, o que vocês têm que fazer? Primeira coisa, você vai pegar a farinha de trigo, primeira coisa que você vai fazer, vai colocar o fermento em pó aqui, ó, junto com a farinha. Isso aqui, gente, é uma técnica pra vocês levarem pra vida toda. É simples, é fácil, mas a gente não faz. Às vezes eu não faço, deixa eu colocar só o fermento no final e aí às vezes o bolo solo a gente não sabe o porquê. É um dos motivos pro bolo solar, tá? Porque se você bota o fermento no final, se ele tá misturado na farinha, o que vai acontecer? Ele não vai dissolver por completo no líquido e aí vai ficar aquelas bolinhas de fermento e aí o que acontece? A massa vai pro forno, ela fermenta um lado, fermenta outro, no meio não fermenta porque não tem fermento e aí o bolo fica soladão porque não tem fermento pelo bolo inteiro, tá? Ele não fermenta por igual. E aí acontece muitas vezes de não solar, que a gente mistura rápido e aí não fica legal. Então se você mistura o fermento no trigo, a gente já coloquei aqui, vou misturar aqui, ó, ele vai tá no trigo aqui, tá? E aí você vai colocar no final esse trigo misturado com o fermento. Não é trigo já pronto com o fermento que você come no supermercado, é um trigo sem fermento que você vai acrescentar o fermento, a quantidade certa que a gente colocou lá na receita que eu coloquei no feed pra vocês. Lá eu coloquei uma colher, né, de sopa de fermento. E eu gosto muito de falar de peso, né, então assim, por peso pra você não errar, porque também bolo quando sola pode ser, tem uma quantidade enorme de fermento. Então você vai em média de 10 a 12 gramas de fermento pra não errar pra esse bolo não solar, tá? Então se você coloca também uma quantidade muito grande de fermento, o bolo pode correr o risco de solar. Porque o que vai acontecer? Ele vai fermentar, fermentar, fica aquele bolo lindão, né, já aconteceu com vocês, comigo já aconteceu. De botar o bolo no forno, forno pré-aquecido todo lindo, a forma untada, aquele bolo, aquela massa maravilhosa, bota no forno, o bicho vai crescendo, fica aquele bolo lindo. E de repente ele murcha de uma vez só, e aí sola o bolo. E às vezes o que acontece é que tu botou fermento demais, então vai acontecer de solar seu bolo. Então cuidado disso aí, não vão botar a colher de sopa muito cheia, né, preste atenção. Se tiver em dúvida, pesa direitinho de 10 a 12 gramas aí de fermento pra essa receita, e aí vai estar tudo certo. Coloca o fermento no trigo, mistura, pra não correr o risco de você solar esse bolo, e esse bolo ficar macio e gostoso. Outra dica, vamos lá, dica maravilhosa. Bom dia, bom dia. Dica maravilhosa também pra esse bolo de cenoura, pra vocês não errarem mais aí. O que acontece? Como eu expliquei, a cenoura tem muita fibra, então você precisa, né, de uma quantidade certa de cenoura, e também bater ele bem no liquidificador pra não ficar muito pesado, né, a cenoura inteira, mal batida, e acontece desse bolo também ficar pesado. Então, pra essa receita, como ela leva 4 ovos, eu coloco no máximo 300 gramas de cenoura. Não pode passar disso, gente. Geralmente, as receitas que a gente vê de bolo de cenoura, o que que a gente vê? Duas cenouras médias, três cenouras pequenas, duas cenouras grandes, né, as receitas geralmente que a gente vê por aí, é isso aí. Pelo menos a minha receita era assim, duas cenouras médias, aí tem outro que eu já peguei também, é, três cenouras. Então, assim, é por quantidade de cenoura. E aí, vou te falar um negócio. Existe cenoura igual uma da outra? Não, é igual o ser humano, né, não existe um ser humano igual o outro. Pode ser até parecido, mas não é. Tem um gordinho, tem um magrinho, tem um baixinho, tem um alto. Então, assim, a cenoura é igual a gente. Então, tem umas diferenças que a gente tem que levar em consideração. Então, é tudo pesadinho. Pega a cenoura, descasca a cenoura, você vai tirar aquela casca da cenoura, você vai pesar. Pra essa minha receita, são 300 gramas. Existem receitas que usam só três ovos. Aí, você tem que colocar na faixa de 250, no máximo 270 gramas de cenoura, tá? Então, é geralmente isso que você tem que levar em consideração. Outra dica importante, antes da gente entrar na receita, é que existem ovos, né, pequenininhos, e existem ovos jumbo e existem ovos de tamanho médio. Então, nessa receita ou em qualquer outra, você tem que entender isso. A maioria das receitas, elas dão quantidade de três, quatro ovos, cinco ovos. O que você tem que levar em consideração? O ovo, em média, o ovo médio, né, o tamanho dele é 45 a 50 gramas. Não passa disso. Se passar disso, ele já é um jumbo. Então, aí você já tem que levar em consideração, poxa, esse ovo pesa 60 gramas, 65 gramas. E aí? E aí você tem que colocar menos ovos, né? Então, por isso que a gente também, em muitas receitas, a gente acrescenta em peso, pra você não perder e não tiver um erro na receita. Então, já aconteceu comigo aqui, os ovos que vieram pra mim foram os ovos pequenininhos, bem pequenos. Ele tinha na faixa de 39, 38 gramas, não chegava nem a 40 gramas, entendeu? Então, assim, como eu falei, a média das receitas é de 45 a 50 gramas. Aí, o que eu fiz? Em vez de colocar, eu pesei, né, porque essa minha receita tinha que ter 180 a 200 gramas de ovos. Aí, eu pesei e coloquei 5 ovos, porque aí deu a quantidade que eu preciso pra receita. Então, olha, gente, isso é dica muito importante pra vocês. Não é porque o ovo é pequeno que você vai colocar a mesma quantidade. Pese direitinho, entenda que na receita, em média, os ovos pesem 45 a 50 gramas. Então, se tiver menos de 45 gramas, você sabe que pode dar. Ah, se tiver 42 gramas, tá tudo bem. Mas, se der 38 gramas, é muita diferença, né? Então, você tem que colocar um pouquinho a mais pra que dê certinho a receita e não cause um erro aí, tá? Então, levando isso em consideração, essas dicas que eu tô falando pra vocês, seu bolo de cenoura e a receita que você já faz há muitos anos, você vai, corre lá, olha naquela receita e vê. Nossa, olha só, bem que ela falou. Por isso que só lava o bolo, por isso que não dava certo. Aí, é bom vocês entenderem. Mas, se não quiser fazer a sua receita, vai na minha, pega a minha receita lá no feed, que tá tudo direitinho lá e faz a receita que nós vamos fazer aqui. O que que é importante também? Vamos lá, gente. Dúvidas, podem ir falando que eu vou falando com vocês, antes de começar a receita. O que eu vou falar pra vocês aqui? Bolo de cenoura é um bolo bem brasileiro, assim. A maioria das pessoas que eu conheço gostam de bolo de cenoura. É aquela pessoa, ou ama e odeia, né? Tem gente que odeia cenoura, não aguenta nem ver cenoura na frente. Então, não vai gostar do bolo de cenoura. Mas, pra quem não tem problema, é um bolo maravilhoso. E ele, você consegue saborizar ele com muitas coisas. Pra dar um ar sofisticado no bolo e pra ficar um bolo diferente, é um bolo de cenoura diferente. E a pessoa vai fazer e vai olhar, fala, nossa, que bolo diferente. Quero fazer bolo de cenoura com uma forma de 15 por 10. Como eu faço? Pois é, até já respondi isso lá no feed. 15 por 10, essa receita minha, ela é uma receita grande. Eu, depois eu vou falar sobre formas pra você, fica mais tarde, quando eu fizer aqui, eu vou falar sobre formas na hora de colocar na forma. Pra gente explicar direitinho quais formas que vocês vão utilizar, como que vocês podem fazer pra esse bolo ficar melhor, mais bonito. Pra que tipo de evento você vai vender, pra que tipo de pessoa, tá? Mas, daqui a pouquinho eu falo sobre isso. Agora eu quero entrar na saborização dessa receita, que é muito importante. Porque, se você vai trabalhar na confeitaria, você tem que ter um diferencial. É o que eu sempre falo pra vocês. Meu método é você ser diferente. Você se destacar na concorrência. E como é que você faz isso? Existem várias coisas pra você se destacar. Uma delas é a saborização. Você tem que ter um produto diferenciado. Pra pessoa olhar pra você e falar assim, não, mas a Vanessa vende um bolo de cenoura que não é igual àquele bolo de cenoura da padaria, né? Então, aí o cliente vai até você, porque seu bolo é diferente, né? O seu bolo não é igual ao do concorrente da frente, que é um bolo de cenoura comum, como todo mundo faz. O seu bolo é um diferente. Você vai ter um bolo comum, mas você vai ter um bolo diferente, né? E se o cliente gostar, ele vai sempre comprar com você. Ele vai sempre lembrar que você tem produtos diferenciados pra oferecer pra ele, tá? Então, vamos falar sobre saborização do bolo de cenoura. O que vocês podem colocar nesse bolo pra que ele fique diferente, tá? Agora vai vir o Natal, como eu estou falando com vocês, essa semana vai ser voltado pra produtos que vocês podem utilizar no Natal, que tem a cara e sabor de Natal. Esse bolo de cenoura que eu vou falar, o que vocês vão colocar? Essa mesma receita que vocês vão utilizar, vocês podem acrescentar canela em pó, tá? E cravo em pó. Gente, botar canela em pó e cravo em pó nessa receita, fica divino. Vocês vão ver que diferença que dá nessa receita. Outra coisa pra vocês colocarem cravo em pó, vocês vão colocar canela em pó e vocês vão colocar ameixa. A quantidade de ameixa, nessa mesma receita, é na faixa de 200 gramas. Não vão encher demais esse bolo de ameixa. Ameixa é normal. Aquela ameixa sem caroço, ou você compra com caroço, se você achar, não tem problema. Você vai cortar ela em tirinhas e vai colocar na massa. Ou também o damasco. Compra damasco, você corta em tirinhas e também coloca na massa. Não é pra encher o bolo de damasco e nem ameixa. No máximo 200 gramas nessa receita. No máximo. O que você vai fazer pra que esse bolo vai ficar com os pedaços dentro do bolo de cenoura? Você vai pegar, cortar essa ameixa, ou cortar o damasco, né, de tirinhas, pedaços de tirinhas. E você vai enfarinhar, tá? Você vai pegar uma vazia, colocar farinha de trigo e vai enfarinhar. Ou ameixa, ou damasco, se você quiser utilizar os dois sem problema. Você vai enfarinhar e aí você vai jogar toda a mistura que a gente vai fazer aqui, o bolo já pronto. Você passa na mistura e bota pra assar. E bota o cravo, bota a canela. Gente, fica divino. É um bolo de cenoura sensacional, que nem precisa de cobertura. Mas o segredo pra ele ficar perfeito é porque a ameixa já é doce, né? A ameixa em calda não, gente. Não bota ameixa em calda não, porque ela é mais líquida, né? Bota ameixa seca mesmo, tá? Se ela estiver muito seca, você dá uma fervidinha nela pra ela ficar macia. Mas a fervidinha, eu não quero botar água nesse bolo porque ele já é mais líquido e pode solar, tá? Então assim, não coloca mais água nesse bolo não, senão ele vai solar, tá bom? Então assim, é ameixa seca. Procura uma ameixa realmente mais carnuda, mais macia, pra você já cortar e já colocar no bolo, tá? E aí o que você vai fazer? Vai enfarinhar e vai colocar nele pra colocar pra assar, tá? E o que você vai fazer pra esse bolo ficar perfeito? As mudanças, anotem essas mudanças aí, gente. Anotem porque não precisa ficar dando a receita. Eu já dei receita que vocês vão anotar as mudanças que vocês vão utilizar nessa receita. Eu coloquei lá, se não me engano, 300 gramas de açúcar. Vocês vão diminuir essa quantidade de açúcar pela metade se vocês forem utilizar ameixa e damasco, tá bom? Então, por que que vocês vão fazer isso? Gente, a cenoura já tem muito açúcar, né? Vocês sabem disso. Então ela já é um legume já doce. A ameixa seca já é doce. Então se você coloca ameixa ou damasco ali e continua a mesma quantidade de açúcar, o que vai acontecer? Vai ficar doce demais, tá? Então diminui a 340, diminui pela metade ou um pouquinho a mais, sabe? 370, 380, ou 280, 270. Pode colocar ali uma quantidade assim, mas diminui. Tenta vocês, no paladar de vocês, diminui. Eu diminuo pela metade. Porque ameixa já doça, sabe? Ameixa ou damasco já doça. O cliente vai morder. Cada mordida que ele morder no bolo, ele vai pegar um pedaço de ameixa, vai pegar um pedaço de damasco. Um pedaço de tâmara. Tâmara também vocês podem colocar, só que tâmara é um pouco mais caro. Mas agora no Natal, às vezes tem mais opções e você consegue aí no seu estado conseguir comprar a tâmara um pouco mais barata e colocar também. Então assim, é 200 gramas desses tipos de fruta cristalizada, tá? Esses 3 tipos de fruta cristalizada vocês podem utilizar que vai ficar delicioso. Quer usar uva passa? Pode usar também uva passa se quiser, sem problema. Mas respeitando a quantidade, não ultrapasse de 200, tá? Porque senão vai ficar bolo, ele vai esfolar, vai ficar bolo pesado. Então essa é a quantidade ideal pra vocês utilizarem aí, tá bom? Aí se vocês tiverem mais perguntas, vão falando que eu vou falando pra vocês. Então, saborização desse bolo de cenoura. O que vocês vão colocar? Canela em pó, cravo em pó e colocar esses 3 tipos de frutas cristalizadas. Ou ameixa, ou damasco, ou tâmara, ou colocar os 3, desde que respeita as 200 gramas, né? Que eu falei nessa receita. E aí você vai todas elas enfarinhar e colocá-la no bolo enfarinhado pra ela não descer. Porque se você não enfarinha, não vai misturar na farinha, ele vai descer no fundo do bolo. E aí o cliente vai cortar e vai ter só frutos cristalizados no fundo do bolo. E é bonito o bolo todo, né? Com ele todo cheio de frutos, que ele corta qualquer pedaço, vem vários pedaços com frutos. E é uma delícia. Aí você só pode, aí você coloca açúcar, né, de confeiteiro em cima, pra ficar aquele bolo branquinho. É cara de Natal, gente. Maravilhoso esse bolo. Pode fazer bolo inglês, pode fazer várias formas de bolo. O que eu falei das formas que eu vou falar com vocês agora, das formas. Antes da gente entrar na receita, vou mostrar algumas formas que eu vou utilizar aqui com vocês. Que é bem interessante pra vocês trabalharem aí, tá? Ó, essa é uma forma de bolo, da normal, aquela forminha que a gente vê na padaria, né? Ele tem na faixa 16 centímetros de diâmetro aqui. Daí você pode usar esse. Essa receita dá mais ou menos, assim, umas 5 dessas aqui, tá? Só que ele é um pouquinho alto, dá 5, dá 5 ou 4. Porque como ela é alta, pode ser que a quinta fique um pouquinho baixinho. Então, assim, se você for usar essa quantidade aqui, deve dar 4 com certeza, tá? A quinta você vai fazer talvez uma forminha menor, pra não desperdiçar. Aí você coloca essas pequenininhas. Eu comprei essas pequenininhas aqui, ó. Fica super linda. Pra você fazer sexta de Natal, né? Daí você faz o bolinho, bota o brigadeiro por cima aqui, nessas frestazinhas aqui. Eu amo essa forminha. Coisa linda essa forminha, né? Você acha congelar as frutas antes de misturar também é interessante ou não muda? Não congela, tá? Igual eu falei pra você. Se você congelar, ele vai soltar líquido. A fruta, ela absorve mais líquido, né? Outra coisa, eu vou dar uma dica pra vocês, pra vocês colocarem também, que pode ser congelado. Mas a fruta, eu não indico. Tá bom? Não congela. Porque ela absorve mais água. Então, eu prefiro não. Vai ela cristalizada mesmo, tá tudo certo e não congela, tá? E aí você vai usar essa forminha aqui. Se sobrar, bota 4 dessas. E o que sobrar, você bota nas forminhas pequenas. Ou faz cupcake. Que eu fiz cupcake aqui, que eu vou mostrar pra vocês também. Com uma técnica maravilhosa, que ele já sai recheado. Pra você só botar a cobertura, que é simples e prático, pra você vender aí aniversário. Vender até de Natal, bota na cesta um cupcake bonito com ganache por cima de bico. Até já ensinei aqui o ganache de bico pra vocês. Vai ficar perfeito. E tem essa forma aqui, que é aquela balerine, né? Que é a forma que você... Que ela tem essa piscininha aqui, que super vende. Isso aqui vende muito, o povo gosta demais. E ela é bom que ela rende bastante. Nessa aqui, com certeza vão 4, tá? Porque ela é fininha, tá vendo que ela é mais fina aqui. E essa aqui tem, ó, 19 centímetros, tá? De diâmetro aqui. Daí ela dá umas 4 dessa daqui, que eu faço nessa receita, tá? Que ela é mais baixinha. Essa aqui, como eu falei, ela vai dar 4, mas mais um pouquinho, mas ela é alta. Então, assim, não vai dar 5 completa. É melhor você usar as menorzinhas ou fazer cupcake, tá? Eu uso nessa aqui também, que é linda, maravilhosa, que eu vou fazer com vocês. Que dá pra você colocar o ganache aqui por volta, ou um brigadeiro mesmo comum, né? E a forminha de cupcake, que é isso aqui, que vocês já estão acostumados, né? Já conhecem cupcake. Mas a dica que eu vou dar pra vocês, pra diminuir o trabalho de vocês, pra não ter que... faz o cupcake, daí recheia o cupcake, bota a cobertura. Então, o que é simples, o que é fácil, é que eu vou ensinar pra vocês aqui, o que vocês vão fazer nessa receita. O que é que vocês vão utilizar? Vou botar aqui. Brigadeiro. Faz o brigadeiro que você tem aí, a receita que você tem de brigadeiro, o que é que você vai fazer? Você vai enrolar o brigadeiro e vai congelar, tá? Congela o brigadeiro, o brigadeiro ok congelar, tá, gente? O brigadeiro, ele não vai absorver muita água. Se você congelar, é óbvio, fechadinho, vedadinho, num pote hermético, aí você pode congelar ele, que vai ficar legal. Aí você vai enfarinhar ele, tá? Passar na farinha e bota em cima do cupcake, que eu vou fazer aqui com vocês, pra vocês verem. E aí bota ele pra assar. E aí ele vai sair já recheado, lindão, que eu vou mostrar aqui pra vocês. Que delícia! Aí é só botar a cobertura que você quiser em cima e tá tudo certo, tá combinado, tá bom? Então vamos lá pra receita, quem aí tá querendo a receita, que vocês já viram, mas nós vamos fazer a receita. Vamos lá! Primeira coisa, como eu falei com vocês, cenourinha, né? Máximo 300 gramas de cenoura. O que que eu fiz aqui? Eu ralei cenoura. Por que que eu ralei cenoura? Gente, eu faço também com ele pedaço, eu corto em rodela como eu botei lá e bato. Mas essa é a dica que eu vou dar aqui pra vocês, é pra não errar. De forma nenhuma vocês vão errar, sim. Se você rala a cenoura, diminui o tempo de batimento, você bate ela rapidinho, ela vai bater. E aí você não vai acontecer de solar o bolo. Porque às vezes a gente tá com pressa, bate pouco, e aí fica uns pedaços de cenoura. Quando você bota no bolo, dá uma assolada e dá uma pesada. Entendeu? Então isso acontece com você também? Então, pois é. Às vezes dá uma preguiça, a gente quer fazer um negócio de bolo liquidificador, bolo rápido. A gente quer mais rápido ainda, né? Quer que ele até saia assado já do liquidificador. Mas não, tem que bater direitinho. Então o que a gente faz? A gente rala, né, a cenoura pra bater mais rápido, tá? É só isso, a diferença é essa. Eu vou ralar, só bota no ralador os 300 gramas de cenoura, bota aqui, tá? Aí você vai colocar os ovos, naquela dica que eu falei dos ovos, né? Respeitando o tamanho dos ovos. Vai colocar, eu vou botar aqui pra vocês verem, né? Vão falando aí que depois eu vou respondendo vocês. O óleo, tá? Ó, o óleo, né, gente? O óleo é aquela coisa. Eu uso óleo de milho ou óleo de girassol, tá? É meu, é porque eu já uso aqui em casa. Então o que eu mais gosto é o girassol. O girassol que eu mais uso, na verdade, milho, eu já até parei de comprar. Mas são óleos mais indicados pra você fazer isso. Até os canola também servem. O de soja eu não indico, tá? Porque ele não é um óleo muito bom pra fazer bolo, fica um sabor meio de óleo, assim. E os outros não, os outros são mais agradáveis no sabor, tá? Então procura fazer esses três tipos de óleo que tá tudo certo, tá bom? Vamos botar aqui o açúcar. E aí o que nós vamos fazer? Vamos bater esse negócio, né? O açúcar aqui. Vamos bater, pra depois a gente misturar as outras coisas. Deixa eu dar uma misturada aqui pra dar uma ajudada. Esse bicho meu aqui, minha filha, coitado dele, tá? Trabalhando. Eu sou apaixonada por batedeira, gente. Mas liquidificador, eu não sou muito ligada, não. Mas esse aqui trabalha, viu? Eu vou dar uma ajudada nele aqui. E aí, vamos bater ele aqui. Botar o líquido pra baixo. E aí, vamos bater. E aí, vamos bater. Vou dar mais uma misturadinha nele, que é pra dissolver bem aqui, tá? Que é importante você bater com o açúcar e ficar bem dissolvido. Pronto. Bati aqui, tá? Deixei ele batidinho. Aí, eu vou colocar aqui o trigo, tá? Vou colocar aqui dentro do bolo o trigo com o fermento que nós misturamos, né? Eu deixei reservado aqui, misturei o trigo com o fermento. E pra colocar esse líquido. Nessa hora, vocês já podem colocar aqui, vão enfarinhar as frutas cristalizadas que eu falei com você. Você vai botar o trigo aqui com o fermento. Aí, você vai enfarinhar. Vai botar aqui as frutas cristalizadas, tá? Ou as gotinhas de chocolate, se você quiser também colocar. É outra forma que você quiser colocar também. Gotinha de chocolate, você vai enfarinhar aqui, nessa farinha. E aí, você vai botar o líquido, que ela já vai enfarinhada. Entendeu? É, a receita eu passo no Telegram, tá? No meu feed do Instagram, já postei ontem, tá? Raspa de laranja, ótimo você ter falado, Maria. Raspa de laranja, gente, fica excepcional. O bolo fica perfeito. Raspa de laranja é perfeito com bolo de cenoura, né? Quem não gosta de suco de laranja com cenoura? Super combina, né? Então, pode botar raspa de laranja também. Fica delicioso, fica perfeito. Aí, você ainda pode botar por cima um ganache com suco de laranja. Depois eu vou ensinar pra vocês, mas pra frente. Porque hoje não dá pra gente falar um pouco de cobertura. Eu vou fazer uma aula só especificamente sobre coberturas, o que você pode colocar, tá? E falar sobre saborização. Aí, depois eu ensino um ganache com suco de laranja também, que é maravilhoso. Você bota por cima. Nossa, vai ficar divino. Vai chover de gente aí lá atrás desse bolo. Maravilhoso. Muito bem, bem falado, Maria. Então, vamos lá aqui. Bati aqui, tá? Vou colocar aqui a mistura. Vou jogar. É só jogar, gente. É só jogar aqui. Eu vou descer aqui só pra vocês verem. Só colocar aqui. E a gente vai misturando. Porque vocês sabem que... Eu vou tirar aqui e desativar. Leite de coco e coco ralado. Nossa, vai ficar gostoso também, hein? Leite de coco e coco ralado vai ficar uma delícia. Ó. Vocês vão colocar... Misturar. Só misturar mesmo. Nada de ficar batendo. Isso aqui que eu não quero que esse trigo, ele libere o glúten, né? Porque bolo não precisa ser liberado o glúten. Isso aqui não é pão. Então, é só pra misturar. Se você puder peneirar, melhor ainda, tá? Peneira o trigo pra que você consiga dissolver com mais facilidade, tá bom? Então, o que puder ajudar pra esse bolo no solar é melhor, né? Ó, misturado. Vocês viram que nós misturamos o que eu misturei aqui. E aí, eu vou colocar na forma. O que é que eu vou falar com vocês agora? Se vocês forem usar o cupcake, vocês vão colocar no cupcake. Eu vou colocar só um pouquinho aqui, só pra vocês verem o que é que eu vou fazer. Pra vocês utilizarem aí também na produção de vocês. Vou botar aqui. O cupcake, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão colocar aqui a quantidade, né? Vou fazer só uma aqui, que eu já fiz bastante ali. Vou colocar uma quantidade aqui do cupcake. Peguei aqui o brigadeiro que eu falei pra vocês, né? Que eu enfarinhei, tá congelado. Esse aqui não tá congelado, mas é só pra mostrar pra vocês mesmo. Eu vou colocar aqui dentro. Aqui dentro. Ele vai assim e vai assar, tá gente? Ele vai assado desse jeito. Você bota no forno ali por uns 15, ou por uns 180 graus de sempre. Pode botar no forno, ele não vai soar, vai ficar perfeito. Que eu vou mostrar pra vocês como eu asseio ontem, tá? E como ficou perfeito. Esse aqui pode ser até naquela forminha pequenininha também que eu fiz. Eu fiz um também, que essa forminha aqui eu coloquei. Coloquei o brigadeiro congelado aqui também. Ficou perfeito, tá? Eu vou mostrar pra vocês. Vou colocar aqui a forma, tá? Untada e farinhada. Eu uso desmoldante. Vou mostrar qual desmoldante que eu uso aqui. Então tá aqui. Aí eu vou colocar pra assar num forno de 180 graus, tá? Vou ativar o comentário aqui pra ver se vocês têm alguma dúvida. Pois é, leite de coco também fica bom, né? Só tem que tomar cuidado na quantidade, que você bota que é líquido, né? Então assim, aqui vocês viram que eu não levo leite, né? Eu não preciso de levar leite. Então assim, bota coco ralado. Leite de coco tem que ter cuidado pra não ficar muito líquido e acabar solando. Então tem que tomar cuidado aí nessas mudanças de receita. Essa aqui eu não indico, tá? Porque ela tá bem balanceada, tá certo? Pra utilizar. Só o que você vai acrescentar são ingredientes mais secos, que são frutos. Aí vai ficar legal, tá? Então o que que vocês vão fazer? Botei lá, vocês viram que coloquei o brigadeiro. Então ele vai botar pra assar e vai ficar perfeito, que eu vou mostrar aqui pra vocês como fica perfeito ele assado. Só um minutinho aqui. Liga o forno pra mim em 170, por favor. Aí eu vou botar pra assar, mas como não vai dar tempo de eu colocar pra assar, por quê? Porque ele demora. Esse bolo, aqui no meu forno, meu forno é industrial, eu boto a 180 graus, 170, porque meu forno é muito forte. E eu boto a 170, porque lá no meu termômetro, que eu falei pra vocês, aquela dica do termômetro. Compre um termômetro pra saber quanto a temperatura do seu forno é. Lá no meu termômetro de forno, ele dá 180, mas lá no termômetro dele, ele dá 170 lá em cima. Então eu deixo ele 170, porque eu sei que a temperatura interna dele está 180, que é o que eu preciso. E aí ele fica, esse grandão, ele fica mais ou menos uns 30 minutos assando. Os pequenininhos ficam na faixa de 20 minutos assando no meu forno. Mas o forno a gás convencional, ele escapa muito calor, né? Então você vai deixar um pouquinho a mais. Mas verifica, gente, bem? Enfia o palito ali dentro, é aquele método sempre certo, pra não errar, pra não sair cru. Olha só, eu coloquei o brigadeiro, vocês estão vendo? Olha que coisa linda, ele já saiu recheado, entendeu? Já saiu recheado. Então o que você vai fazer com isso aqui? Você vai botar a cobertura que você quiser, a cobertura que você escolher. Como a Maria falou, se você usar raspa de laranja, você vai botar um ganache com laranja. O que é que é um ganache, gente? Chocolate com suco de laranja, tá? Você vai derreter o chocolate, depois você coloca o suco de laranja, então assim vai ficar perfeito. Você bota a cobertura em cima, tá? Manda, toma aqui, eu vou mandar, pega aí, segura aí, entendeu? Então se der, fosse perto, mandava pra vocês mesmo. E aí, tem esse cupcake maravilhoso pra vocês botarem na, né, fazer de Natal. Você pode colocar a cobertura e colocar aqueles confeitos verde e vermelho de Natal, entendeu? Então assim, fica perfeito. Uma outra ideia pra vocês fazerem aí, é, colocar aquelas forminhas de panetone, as forminhas que são compridas de panetone, gente, uma dica que fica lindo e fica cara de Natal. Um panetone de bolo de cenoura, né? Não é panetone, né? É um bolo de cenoura naquelas forminhas. Aí você pode montar uma cesta, coloca lá a massa e coloca, você pode colocar os brigadeiros dentro, já congelado, em farinha e eles colocam no meio. Ou você pode depois rechear com bastante, que o pessoal gosta de muito recheio, né? Pode rechear ele com brigadeiro, fica super gostoso. É, assim, o ganache de laranja, a mesma proporção que você usa do creme de leite, você vai usar pra colocar no chocolate, tá? E aí, o que eu indico você, que eu não sei, não conheço o chocolate que você vai utilizar. O que eu indico você, André, é quando você for fazer, pega o chocolate, derrete o chocolate e coloca o suco. E aí você mistura um pouquinho, tá? Coloca menos do que a quantidade do creme de leite, que eu já deixei a receita pra vocês no Telegram. Bota um pouquinho menos e deixa, porque você vai deixar ele descansando um pouquinho, né? Então bota um pouquinho e menos de quantidade, porque como ele tem mais líquido, bota um pouco menos e aí você deixa ele descansando. Se caso ficar na quantidade certa, né? Eu vou te dar a dica aqui, depois a gente faz, eu vou dar outras aulas pra vocês, eu vou ensinar, vou falar só sobre ganache, só sobre cobertura. Aí eu falo direitinho da proporção certa. Mas se você já quiser fazer o teste, você faz isso. Coloca menos e mistura e depois você vai verificando, que vai depender do seu chocolate aí, tá bom? Então a do panetone, vocês podem fazer isso naquela forminha de panetone, tanto pequena, média. Aí você monta como se fosse um panetone, né? Faz em cima uma... Derrete o chocolate mesmo pra cair e bota ali as confeitos de cor de Natal e fica super lindo, né? A criança gosta de bolo e tal e tem gente que não gosta de panetone e tem uma opção pra você vender e montar uma cesta bem bonita. Então ela tá no intervalo, é que bom, isso aí. Tá assistindo, né, Miri? Agora a Miri tá direta. Isso aí. Mas é isso. É uma ideia boa pra vocês colocarem uma cesta, que tem gente que não gosta de panetone e você troca pelo bolo. Uma coisa boa. Agora que eu venho aqui, nós somos mês de outubro. Venho aqui, Halloween. Halloween vocês podem fazer esses cupcakes, podem fazer também os panetones de cupcake no tema de Halloween. Porque é amarelo, né? Aí você pode fazer ou de chantininho, né, roxo, ou fazer um ganache branco roxo e colocar os confeitozinhos também, preto, com a cara de bruxinha, né? Também é super legal. Pois é, Miri. Eu... é... 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 Pois é, então. O que que eu vou fazer? O ganache laranja eu vou ensinar mais pra frente, tá? Porque não vai dar tempo de eu falar ele, porque é um processo diferente. Que eu vou ensinar... Vou fazer uma aula só de ganache. Aí eu vou falar dos ganaches que você usar o líquido, você usar o creme de leite, que vai ser uma aula só pra explicar pra vocês direitinho. Porque eu não... não só, né? Eu gosto de explicar pra vocês entenderem, assim, né? Bom dia! Então... Eu quero que vocês entendam direitinho, então eu vou dar uma aula só de ganache, só de cobertura, tá? Que fica mais fácil pra vocês utilizarem aí nos doces que vocês vão fazer. Eu que eu vou fazer? Olha aqui, outra coisa que eu vou mostrar pra vocês. Olha aquela forminha que linda. Eu botei o brigadeiro dentro, tá vendo? Então na hora de partir ele já vai estar recheado. Aí você bota a cobertura e quando você vai abrir aqui, ó... Olha que delícia, gente! Ó, ó, ó! Ih, tô matando vocês! Olha aí! Olha que delícia! Tá vendo? Ele já vai... Além do recheio em cima, ele vai com recheio dentro, né? Além da cobertura, ele vai com recheio. Então isso aqui é uma ótima ideia, né? Pra vocês fazerem comparar essas forminhas lindas. E você põe, arrumar de... Gente, é coisa linda! Aí você bota numa cesta, você bota, então... Dá de brinde pro seu cliente quando ele fechar alguma venda boa com você. É... Vende pro... Agora passou de duas crianças. Mas você consegue montar e ter um... No cardápio um bolinho individual. Tem gente que não gosta de comprar bolo grande, morar sozinha, né? E aí quer um bolinho menor e ser um bolinho individual. E a mesma coisa do... Do cupcake, né? Vou mostrar pra vocês, só pra vocês verem. Olha que coisa linda! Essa forminha aqui da Ultra Fest, tá? Essa forminha maravilhosa. Pra cupcake é a melhor que tem. E a mesma coisa, já sai recheado, tá, gente? Olha que delícia! Então, economiza tempo pra produção, gente. Que eu falo pra vocês, o meu método é assim. É pra economizar tempo, pra vocês produzirem mais e ganhar dinheiro. Então a ideia é essa. Porque é assim que eu utilizo aqui pra eu conseguir ganhar dinheiro. Pra eu conseguir viver exclusivamente da confeitaria. É fazer isso. É conseguir ter mais tempo pra produzir mais. E aí tendo receitas realmente que eu consiga trabalhar isso, tá bom? Isso aí, eu quero vocês fazendo também, né? Eu quero vocês fazendo e me mostrando, me postando, me marcando lá pra eu ver essas delícias. Porque lá no Telegram, as meninas tão botando lá, ó, postando cada bolo, aquela coisa linda. Aí posta, faz, testa. Porque agora, como eu falo com vocês, agora é o momento pra vocês testarem as receitas. Pra vocês saberem que tipo de embalagem você vai usar pro Natal. Então, já começar pensando, gente. Porque se deixar pra pensar em novembro, quando vocês forem pedir, fazer pedido, já não tem mais. Os preços já estão mais altos. Então agora é o momento de você testar. E aí começar a ver o que você vai colocar na cesta de Natal. O que você vai oferecer pro seu cliente, né? O que seu cliente prefere. Então, é tudo isso que você tem que ter. Tem que ter produtos realmente diferentes, né? O que a gente tem só panetone? Não, você não vai ter só panetone, né? Você vai ter cenoura tone. Vai ter cenoura tone, então. Bolo de cenoura. Então, vai ter uma coisa diferente. Ah, eu não gosto de panetone. Então, não tem problema. Até caiu o troço aqui. Não tem problema. Vai comprar, vai comprar o panetone, né? Deixa eu tirar aqui, gente. Vai tirar, porque o troço resolveu cair, né? Então, você vai fazer o cenoura tone. Vai fazer um bolo de cenoura maravilhoso, né? Brigadeiro, ali vai depender do tamanho da sua forminha do cupcake. Um brigadeiro, geralmente, de 15 gramas, 18 gramas, que eu enrolei aqui pra colocar. Só o brigadeiro enrolado mesmo, enfarinhado, tá tudo certo. E coloca. Aí vai depender do tamanho. Essa forminha da outra fecha aqui, é mais ou menos isso aí. Ele fica, você vê que ele fica ainda aparecendo, né? Um pedacinho do brigadeiro, tá vendo? Ele ainda fica aparecendo. É como se eu tivesse recheado ele mesmo, né? Então, fica ótimo. Super prático, tá? Aí você pode congelar também, do jeito que tá. Que você embala bem paradinho com o plástico filme. Já pode congelar também, se quiser. Já deixar pronto, né? Fica três meses congelado isso aqui pra você utilizar aí. Pra você finalizar no dia que for entregar, tá? Né? A raspa de laranja fica bom, né, Maria? Então, agora você pega essa receita e vamos testar essa minha receita pra ver se fica boa, Maria. Eu quero ver, hein, vocês falando lá. O que que o pessoal vai falar da receita, dessa receita de cenoura aqui. E vocês viram como ele é macio, né? Ele é muito macio, gente. É um bolo muito macio, sabe? E não é pesado. Então, assim, não tem aquele gosto de cenoura pesado que fica, né? Então, é maravilhoso. Então, essas dicas que eu dei pra vocês hoje, pra vocês não errarem mais. Nunca mais vocês vão ter bolo de cenoura na casa de vocês. Bolo de cenoura perfeito. E todas as formas que você utilizar pra saborizar esse bolo de cenoura, pra você ter uma produção. Aí, eu produzi a massa inteira, a metade eu vou fazer com um pouquinho de ameixa pra poder diferenciar e ter três tipos de bolo de cenoura. Olha que ideia maravilhosa. Aí, você faz um cenoura Tony, outro cupcake de cenoura. Quer dizer, já dá pra você ter aí inúmeros, né, produtos com uma receita só. Olha que incrível, né? Pra vocês conseguirem aí ter um cardápio maior. E aí, o que a gente fala, nossa, como as pessoas me perguntam aqui no Rio. Vanessa, como é que você consegue fazer tanta coisa? Eu falei, gente, eu consigo, né? Me organizando e aprendendo na Labuta o meu método pra poder ter muito produto e conseguir atender todo mundo com poucos funcionários, né? Que na época eu comecei trabalhando sozinha. Mas hoje eu consigo, né? Eu tive que contratar funcionário pra poder produzir mais, né? Mas vocês começarem pra faturar 3 mil ou 4 mil reais sozinha, eu garanto a vocês que vocês conseguem. Com esse tipo de produto, tendo uma diversidade de saborização de um produto só, vocês conseguem aí ter um ganho, sim. Com certeza, porque é o que eu ganhava, né, antes. Então, eu acho que dá pra vocês começarem a ter esse faturamento, com certeza. Tem um salário, né, que eu falo. É um salário que vocês vão ter aí usando esses métodos, essas receitas e conseguindo saborizar. Pra atender aí o maior número de clientes e conseguir ganhar dinheiro. Tá bom, meus amores? Aí amanhã eu volto com outras receitas, com outras dicas. E pode deixar que durante a semana eu vou falar sobre coberturas também. Eu vou tirar um dia pra falar porque é um assunto mais extenso. Eu preciso de uma aula específica pra gente falar sobre isso. Tá bom? Pra vocês entenderem bem. Muito obrigada. Aguardo vocês aí nas receitas, me postando, me marcando aí. E lá no grupo do Telegram, tá bom? Beijo grande. Até amanhã, às 9h27. Beijo.